Jiu-Jitsu coleciona medalhas em competições e se prepara para o Pan-Americano. Não se engane pelo tamanho, aqui o combate é de gente grande e as conquistas também. Aos 7 anos de idade, Lorenzo acumula 39 medalhas e contando. Eu quero mais amigos e mais medalhas. Eu vou com um esqueleto a mim às 40. Experiência Lorenzo tem de sobra, afinal praticamente nasceu de kimono. Acostumado a ficar no lugar mais alto do pódio, Lorenzo já ganhou competições nacionais e foi campeão sul-americano. O pai também luta Jiu-Jitsu. Quando minha esposa falou que estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi lá e comprei o kimono dele, já para deixar guardado. Que seria o... eu já imaginava que seria o futuro dele. Começou cedo e não pensa em parar. Eu nunca vou parar ali, gente. Porque é uma coisa que eu gasto muito. E para chegar tão longe, tem que treinar todo dia. O Lorenzo está se preparando para a próxima grande competição que acontece semana que vem em Vitória. O objetivo é conquistar mais uma dentre tantas medalhas que já ganhou. No fim do ano, em novembro, tem mais. Lorenzo vai disputar a Copa América de Jiu-Jitsu no Rio Grande do Sul. Ah, não pode parar não. Ele tem bastante... tem uma caminhada muito longa aí, tem bastante campeonato. Como ele está dedicado, então a gente vai firme ele nessa caminhada juntos, né, filho? E além de nós somos uma família, somos o quê? Uma equipe. Uma equipe. Uma equipe separada. Isso aí, filho. Que gracinha. Boa sorte para o Lorenzo. Boa sorte para o Lorenzo.